É que a alimentação consciente, ela te dá uma longevidade saudável. Nem sempre significaria uma longevidade, porque tem muita gente que chega aos 100 anos, mas sem ser saudável. A minha dissertação de mestrado foi só proteínas vegetais que suprem ao invés de ser proteínas animais. Foi assim que eu fiz três produtos. Temos macarrão, hambúrguer e um biscoito. Um terço da gente é de micro-organismos que não são nossos. Nós vivemos aqui trilhões de micro-organismos, de vírus, de bactérias, de todos os outros tipos de micro-organismo que foi descoberto desde que se fez o projeto do microbioma humano, que se descobriu que a gente não vive só. Por dentro, por fora, a gente está cheio de micro-organismos. E voltei aqui no Instagram para falar com vocês, para entrevistar a doutora Fátima Fonseca, para falar de alimentação. A doutora Fátima é pesquisadora, engenheira química, defende a biotecnologia probiótica. Ela tem uma cosmética probiótica, inclusive, que se chama Biológicos, junto com o marido, que é o doutor Kefir. E ela tem um livro muito importante de alimentação. E a gente vai conversar com a doutora Fátima Fonseca. Ela foca muito na saúde da microbiota intestinal, então ela vai falar com a gente sobre isso. Enfim, a gente quer ter uma vida mais saudável, não é? E a gente vai falar sobre alimentação. Oi, tudo bem? Tudo bom, boa noite. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar de alimentação consciente, que é o tema que tem te levado a palestras, é o seu grande interesse, o seu foco de atenção, não é? Bom, você está estudando isso há muito tempo, e eu queria saber, você defende que uma alimentação consciente, uma boa alimentação prolonga a vida, é isso? É que a alimentação consciente, ela te dá uma longevidade saudável. Nem sempre significaria uma longevidade, porque tem muita gente que chega aos 100 anos, mas sem ser saudável. Então é uma longevidade, porém com saúde. A gente defende isso, porque desde que a gente conheceu a alimentação natural, medicina natural, na década de 80, que você deve se lembrar, que eram os loucos da macrobiótica. Claro que lembra. Camil, lembra, né? Então a gente começou por aí. Primeiramente porque o meu esposo, Djalma, doutor Kefir, ele ficou curado de um problema na coluna, conforme eu conto no livro, que ele já tinha ido para todos os médicos, tentado todas as coisas e nada resolvia. Ele simplesmente dormia sentado no sofá do escritório, e eu dava comida para ele na boca, porque ele não conseguia levantar a coluna para lugar nenhum. E alguém falou para ele, no médico, a computurista, e ele falou, essas coisas de comer para isso, aí ele disse, mas eu vou. Aí foi. Então esse médico, quando ele chegou lá, ele disse, eu vim, mas eu vou logo lhe avisando. Eu não acredito nisso aqui. Aí ele disse, é bom que você não acredita, porque não é uma religião. Naquela ocasião, ele colocou agulhinhas nele, fez isso, colocou algumas na orelha, e ele dormiu na cama nessa noite. Então ele passou uma dieta para ele, bem macrobiótica, né? Foi uma mudança geral assim. E eu fiquei deixando ele fazer a comida dele, porque eu não acreditava também nisso. Então ele fazia a comida dele. E ele ficou comendo arroz integral, aquela comidinha assim? Sopa de missô, legumes, tudo. Naquele percentual, 70% de cereais. Mas eu ficava de fora só olhando, porque eu não acreditava muito também, porque eu era bem química mesmo. E eu achava que ovo era de granja, galinha de granja, tudo. Então era o mais fácil que pudesse ser para a pessoa estar fazendo sua comida. Mas como eu tinha problema de peso, assim, não era muito gorda, mas eu tinha chegado a ganhar peso e sempre estava no endocrinologista para ele passar aquelas dietas, que eram tantas colherinhas de arroz. Nossa, é. Duas colherinhas de arroz, maconha de feijão, não, 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 não. É chata demais. Eu fui a todos eles, eu acho. Daí eu comecei a ver a comida dele, comecei a experimentar, e disse, vou fazer. E quando eu fiz, realmente, a gente eliminou carne, a gente ficou totalmente macrô, né? A comida da gente, como os sobrinhos chamavam, era uma comida marrom, integral. E daí foi o nosso começo, esse caminho natural. Depois veio... Aí a gente vai fazer... E você emagreceu nessa época? Emagreci e nunca mais ganhei peso, não. Depois sempre sei como controlar, né? Aí a gente fez também a dieta de cereais e fez também a dieta de arroz, só arroz, 10 dias. Aí a gente realmente conheceu todo esse lado da macrobiótica, foi para São Paulo, fazia todo tipo de curso. E foi quando eu decidi fazer meu mestrado em alimentos, né? Ter essa tecnologia de alimentos. E aí a minha dissertação de mestrado foi só proteínas vegetais que suprem ao invés de ser proteínas animais. Foi assim que eu fiz três produtos. Macarrão, hambúrguer e um biscoito. Proteico, porém, sem produto animal. Ah, você mesma fez, é isso? Você inventou isso? É, eu... Sim, no meu mestrado foi isso. São três produtos que a gente fez. Inclusive, o hambúrguer, ele parecia muito com sabor de carne. Muito, muito. A gente fez, levava para os restaurantes naturais e colocava assim, para o questionário, né? O pessoal dizia, é de galinha, é de frango, ou é de peixe, é de porco, porque realmente ficou muito bom o hambúrguer. E assim foi quando eu também engravidei, eu pensei, vou fazer meu filho também nessa mesma linha, de não dar proteína animal, né? E assim foi... Hoje em dia ele é atleta de futebol americano. Claro que cresceu até certa idade na nossa linha, mas depois modificou. Mas hoje ele está bem dentro disso aí. E você continuou vegetariana ou macrobiótica? Como é que é? Depois da macrobiótica, a gente como que voltou para o natural, tudo natural. Então, inclusive, aí voltou a comer peixe desde que soubesse de onde era. E depois disso, a gente conheceu os probióticos. E foi o que é filho do Cáucaso. A partir desse momento, a gente como que... O primeiro passo foi na macrobiótica, o segundo foi nessa parte de probióticos, que a gente viu o quanto eles ajudam a equilibrar o seu organismo. Porque mesmo com toda a parte natural que a gente tinha, por exemplo, eu sofria muito de prisão de ventre, de constipação. E realmente eu fui começando a estudar outros tipos de dieta. E aí chegamos na dieta mais consciente, que cada pessoa tem sua própria dieta. Ela vai chegar a esse nível que ela sabe o que lhe faz bem e o que lhe faz mal. E que não pode chegar nesse radicalismo. Ser tão radical, ou você ser tão radical que não coma tal coisa e proíba as outras pessoas de comer também, que isso é horrível. Mas também é saber comer, saber que o que você está comendo, você sabe de onde vem e quem fez aquele alimento, como é, o que é que você está comendo dali. Porque às vezes você... Não, eu estou com vontade mesmo de comer tal coisa. Eu sei que vai me fazer mal, eu sei disso, mas eu estou consciente disso. E a partir desse momento que eu tenho essa consciência, se eu posso no outro dia resolver aquele problema. Se exceder no outro dia, fazer alguma coisa para modificar isso. Por exemplo, vou falar uma coisa assim. A questão da prisão de ventre é uma questão muito feminina, né? Eu já escutei, eu já conversei, já participei de conversas e já vi amigas minhas conversando umas 100 mil vezes sobre prisão de ventre. Aí tem uma que toma um remédio que ela compra em Portugal, aí tem a outra que toma não sei o quê, a outra que foi fazer colonoscopia, o médico ficou impressionado com o intestino... O intestino dela já estava preto, de tanto que ela toma um remédio para o intestino funcionar, que é um remédio escuro, mesmo preto, é um verde escuro, enfim. Essa conversa é uma conversa recorrente entre mulheres. Mulheres têm prisão de ventre. Como é que você resolve isso? Comendo fibra? Como? É, hoje em dia, a minha alimentação, eu fiz já a dieta do FODMAP, né? Que eu passei vários dias, acho que são três ou quatro semanas, eliminando todos aqueles produtos que provocam essa fermentação, porque tinha, mesmo fazendo essa dieta, ainda eu sentia a minha barriga distendida. então eu fiz essa dieta e a partir de quando você tira todos os frutos oligosacarídeos que produzem essa fermentação... O que é isso? Que palavra é essa que você falou? Pelo amor de Deus! Traduz para mim, por favor. Então, todos os açúcares pequenos e grandes, né? Desde o açúcar da cana até o que vem do amido, da tapioca, todos os açúcares. Todos os açúcares. E no final vão dar um... fazer com que os micro-organismos fermentem isso. Então, você retira... É uma dieta toda explicadia. E que você retira e depois você vai acrescentando semana após semana algum desses alimentos. Por exemplo, hoje em dia eu não como brócolis. Porque quando eu coloquei o brócolis, vi que ele causava a mesma coisa em mim, entendeu? Então, cada pessoa vai ver o que pode... E é causa platulência, é isso? Platulência, a barriga estendida, né? É uma sensação que você está mais gordo. E é muito individual mesmo. Porque eu tenho um amigo que não pode comer figo seco. Sabe aquele figo árabe que a gente compra no Natal? No Natal é muito comum aquele figo. Em famílias que têm origem árabe, libanesa, judia, enfim. E esse meu amigo, se ele comer um figo daquele figo seco, ele fica soltando pum de... E ele fala sempre isso, que ele adora figo, mas isso ele não pode passar nem perto. Então, cada um tem uma... Sim. Digamos, uma indisposição, uma coisa que irrita o seu intestino e o seu aparelho digestivo, é isso? E a gente acredita nisso, que cada pessoa tem sua dieta própria, uma dieta personalizada. O que te faz bem nem sempre faz a mim. Por exemplo, abacate. Quando eu era criança, eu tomava muito vitamina de abacate. Nossa, eu também. Ai, como é boa. Eu comia muito mal mesmo. Fazia... E depois passava mal, vomitar. Com leite, com açúcar, né, Andra? Foi então. Depois de adulto, depois que eu conheci o kefi, que a gente começou a fabricar o kefi de frutas, eu faço o abacate batido com o kefi de limão e não sinto mais nada. É normal agora. Então, os anos que eu passei sem usar, na verdade, era a mistura. Abacate com leite. Eu descobri. Então, cada pessoa vai descobrir. Isso é importante. É você conhecer seu corpo e saber que você é responsável por ele. É. Ele vai te responsabilizar, não é? É verdade. Eu, por exemplo, não posso muito com açúcar. É claro que eu adoro doce. Mas, se eu comer, eu sei que eu vou ter problemas. Às vezes, eu como assim mesmo. Eu sou gulosa. Eu falo, vou comer e amanhã vou ter problemas. E a outra coisa de comer com consciência é também comer com atenção. Concentrar-se na hora de comer. Ou seja, estar presente no presente. É meio óbvio. É, mas não é comum, não. A gente come fazendo outra coisa, né? Muita gente fica vendo TV, fica vendo celular. E tudo isso vai fazer mal. Você se concentra nos problemas do trabalho, estressantes. E aí você deve, na hora de comer, você deve pensar na comida e ir direto àquele ponto de sentir a textura, de sentir o aroma. Inclusive, a gente faz até um teste. Pense. E quem está assistindo pode fazer também. Se você começar a pensar no alimento que você mais gosta, antes de comer no seu cérebro, você começa a pensar nele, você começa a pensar no cheiro, e como ele é partido, quando você come. Daqui a pouco, sua boca está cheia de água. É incrível. É verdadeiro isso aí. Eu já fiz esse experimento. E você fala... E você trata disso tudo no seu livro? Algumas coisas trato. Outra porque... Mostre o seu livro para a gente. Você está com ele aí do lado? Não estou, porque ele é um e-book. Ah, um e-book. Ah, então a gente pode baixar pela internet. Está no Amazon. Ele é um preço insignificante. É só para não ser uma coisa... É um valor simbólico. Mas ele está lá. Mas eu estou querendo fazer ele completo. Em papel. Em papel. Porque aí eu vou ter que fazer todas as fotos das comidas. Aí vai ser mais trabalhoso. Mas eu estou nesse... É, vai. E aí você tem... Eu vou buscar ele aqui para mostrar como é que... Eu estou buscando aqui. Doutora Fátima Fonseca. Amazon. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Já chegou nele? Estou tentando. Alimentação consciente. Vou chegar. Cheguei. Aqui, olha. Alimentação consciente é basicamente fruta, legume, kefir? Não. Alimentação consciente é você ser consciente do que você deve comer. E consciente no seguinte sentido. Começando desde a mastigação. A gente fala no livro sobre a mastigação. Fala sobre você sentir o sabor do alimento. E você passar tempo mastigando. Por quê? Porque no seu estômago não tem dentes. Você tem que mastigar pelo menos 30 vezes cada bocado. É difícil, não é? Muito. Mas era uma recomendação da macrobiótica. Exatamente. Porque nos anos... No final dos anos 60 e começo dos anos 70. Gilberto Gil fazia macrobiótica. A gente ficou muito encantado com isso. Eu me lembro que eu ia em Juiz de Fora, onde eu nasci e onde eu me formei. Eu ia em um restaurante natural e ficava mastigando horas aquele arroz integral. Você tem um restaurante aqui dos tristes. Por quê? Porque ficava todo mundo calado mastigando. É verdade. Mas no seu livro você dá receitas também? Também, também. O que você ensina lá? Conta umas coisas para a gente. O que você ensina? Eu ensino algumas coisas como o bolo de caco, que é regional, porém é fazer sem glúten. Ensino vários tipos de sopas. Pizzas, pães. Nossa! Na verdade, é uma repaginação de receitas comuns, mas com os ingredientes naturais. Então, é... Aqui, na hora que eu acessei na Amazon, eu vi que ele custa no Kindle a partir de R$ 7,90 e tal. Mas eu não tenho Kindle. Será que eu consigo baixá-lo para ver na internet? Consegue. Quando baixa, ele entra para você como um e-book e você consegue ler, sem problema. Em qualquer momento. Isso é legal. Tem 83 páginas. Foi lançado em outubro de 2019. É isso? Exato. E aí você usa que tipo de farinha? Quando você fala que dá receita de pizza, por exemplo. Eu uso a farinha sem glúten. Já existe no mercado, às vezes, a própria... Existe. Pronta. É, eu compro aquela marca Mina. Eu uso aquela marca. É a melhor essa. Eu uso ela também. Às vezes, some do mercado, não é? Mas aí, a gente faz pizza aqui com purê de alguma leguminosa, como cenoura, com macaxeira. E tem essa receita lá. E é com essas farinhas. A minha filha adora. Às vezes, como a gente faz no forno de lenha, né? Olha! Muito bom. E aí, em alguns casos, quem não come queijo, né? Porque, em geral, eu prefiro o queijo já maturado. Mas tem pessoas que não comem de jeito nenhum. Tem o queijo já vegano, que também dá para botar na pizza. E o tofu, né? E o tofu. Me diz uma coisa, doutora Fátima. Você falou que gosta muito do assunto microbiota intestinal, que te interessa muito como estudo, né? Sim. Exatamente. Qual é a sua dica sobre isso? Quer dizer, como é que a gente melhora a nossa microbiota intestinal, já que ela é tão importante para a saúde do organismo como um todo? Então, existe uma dieta chamada dieta do microbioma. É um médico, acho que é dos Estados Unidos. Ele tem esse livro e foi traduzido. E essa dieta também. Tem outros grupos de pessoas que são interessadas nesse tipo de alimentos e eles fazem essa dieta. dieta, a dieta do microbioma, você passa 21 dias, igual como a outra que eu te falei. Eu já coloquei no Instagram. Olha, os passos são os quatro R's, que é reparar, reinocular, repor. E tem outro R que eu esqueci, mas tá aí. Então, isso aí você vai recuperar porque quando você come essas comidas que são de excesso de açúcar, excesso de gordura, tudo. Elas vão fazendo o quê? Fazendo, vamos chamar de vazão no seu intestino. O intestino tem essas vilosidades. Então, passa e aí começa a ter o problema porque os micro-organismos aí já começam a... Uma confusão dentro do seu organismo. Porque a gente é... Um terço da gente é de micro-organismos que não são nossos. Nós vivemos aqui trilhões de micro-organismos, de vírus, de bactérias, de todos os outros tipos de micro-organismos que foi descoberto desde que se fez o projeto do microbioma humano, que se descobriu que a gente não vive só. Por dentro, por fora, a gente tá cheio de micro-organismos. Tanto que na faculdade o professor fazia muito isso, lavava, mandava a gente lavar várias vezes as mãos, muitas vezes. Agora eu quero que vocês tirem alguma coisa aqui e vão no microscópio. E tava cheio de micro-organismos. Meu Deus! Mas eles são amigos nossos. É só a gente cooperar com eles. Porque eles vão fazer a degradação dos alimentos, vão te ajudar a absorver melhor os nutrientes. E vão fazer uma série de coisas que você sozinha não faria. Inclusive, eles compartilham os genes deles com os nossos genes. Tendo muito mais genes deles dentro de nós do que nós. Na verdade, a gente que habita neles. Você fala aqui em reinocular. Alimentos fermentados como chucrute e vegetais fermentados, iogurte natural e kefir ou em cápsulas probióticas. Mas precisamos também consumir os prebióticos. Aí seriam prebióticos. Aspargo, cenoura, alho, alho poró, cebola, rabanete e tomate. Isso faz bem? Sim, porque quando você alimenta os micro-organismos para eles crescerem, eles vão exatamente consumir as fibras que você não digere. Então, eles digerem e eles aumentam em número. E conseguem te proteger ali contra os patógenos. E produzir várias outras coisas, como os ácidos graxos de cadeia curta, que são necessários para você ter uma boa digestão. Então, a gente pode dizer que se a gente comer essas coisas, que você cita aqui, tipo aspargo, cenoura, alho, alho poró, cebola, rabanete e tomate, a gente está melhorando a nossa condição intestinal? Sim. Porém, é o que eu digo. Hoje em dia, eu digo, deve ser primeiro... Quase toda dieta, você deve primeiro fazer como uma limpeza do seu organismo. Desde a macrobiótica, já tinha isso. Você faz a limpeza e depois você começa a se alimentar bem. Porque você pode... É como se você estivesse em uma casa e fosse morar lá com todos os móveis, botar tudo dentro, ia ser aquela confusão. Está bem, estou morando aqui, estou. Mas eu primeiro preciso limpar a casa para saber qual móvel eu vou botar em cada lugar. Então, mais ou menos isso, que o ideal é que você faça essa limpeza do seu organismo antes de começar qualquer tipo de dieta. E dentro dessa dieta, o que a gente aconselha? Não comer nada que não seja orgânico. Incrivelmente, hoje em dia, por exemplo, aqui agora é a época do milho, né? Junho. Mas todo milho, mesmo o milho do pessoal de orgânicos, não é milho que eles plantaram e guardaram a semente, que se chama semente crioula. É milho que eles compram transgênico para plantar. Então, quando a gente vai em uma feirinha, a gente sai conversando com eles para ir descobrindo. Tomate. Então, os que não guardam a semente, compram a semente. Então, você tem que saber que tipo de semente ele está comprando. Eles dizem que compram a semente e tem que estar sempre comprando, porque ela não se reproduz. Depois, se você pega a planta e colhe o tomate e pega essa semente, ela não se reproduz mais. Isso é uma coisa que tem sido feita por uma companhia chamada Monsanto, que você deve conhecer, que eu digo, mon diabo. Mas ele está pegando tudo isso para deixar as pessoas sempre comprando. Então, a gente, por exemplo, já encomendou de um pessoal de orgânico que eles têm o milho crioulo. Aí eles já separam esse tipo. Por isso que muitas vezes a gente vai em loco, vai visitar os agricultores, vai ver se eles realmente estão fazendo a coisa como eles estão fazendo lá. Incrivelmente. De modo geral, a gente não consegue fazer isso na cidade. Não, mas você consegue conversar com o agricultor e saber dele, né? Quando você vai nas feirinhas pequenas. Não é isso? É engraçado que a gente está fazendo uma volta ao passado, né? É. De comprar diretamente do produtor, de se interessar como é que ele plantou aquilo e tal. Que é diferente de ir ao supermercado, né? E passar mal nas coisas da prateleira do supermercado. Eu acho que quem tem tempo para a feirinha orgânica, para a feira de produtos naturais e tal, é tudo... Restabelece o equilíbrio do organismo, né? Sim. Aham. Além do que, quando você vai na feirinha, você mantém um relacionamento social com quem realmente está responsável por aquilo que vai fazer bem a você, que é o alimento. Então, mesmo nas feirinhas que tem muitas barracas, você vai conhecendo cada agricultor e é incrível como eles, muitas vezes, são super, vamos dizer, científicos para te explicar cada coisa, o que é que faz. É muito bom. Eu estou aqui em Recife desde que começaram as primeiras feirinhas que a gente já estava lá. Muitas vezes a prefeitura vinha e já mandava eles embora. Era difícil. Igual quando a gente começou a macrobiótica, também era uma coisa bem difícil você fazer. Era bem como se fosse um grupinho aqui, outro ali, ou você era meio chamado de louco fazer esse tipo de... E você vai comer o quê, né? E hoje tem um retorno, porque todo mundo está querendo ser vegano agora, né? E você é vegana? Não posso dizer que sou vegana, porque o vegano nem mel come, né? Então, eu digo que sou naturalista, porque eu como segundo a ocasião. Mas eu procuro saber tudo o que eu vou consumir, de onde vem, até o arroz, eu prefiro o biodinâmico, o arroz integral, cateto. Sempre comemos mais saladas. E cada dia mais é como se fosse restringido, né? Porque é difícil de você ir... A gente poderia dizer, por exemplo, que a gente poderia... Claro, se interessar pelo mais natural e tal, mas, ao mesmo tempo, comendo as coisas mais... Mais naturais, mais puras, mais se preocupar com a alimentação. Quando você fala mastigar e prestar atenção na comida, na hora de comer, é ter um compromisso com a alimentação, né? Um compromisso na hora de comprar o alimento, com quem produz, como produz, etc. E na hora de mastigar, na hora de sentar à mesa sem ver televisão, sem estar pensando em outra coisa. Eu acho muito difícil, assim, nesse tempo que a gente vive, fazer essas coisas, né? Porque a gente acaba comendo meio em frente ao computador, uma coisa meio atrapalhada. Mas faz todo sentido isso, né? De prestar atenção. Faz todo sentido. É uma questão de disciplina. Se você começar a separar aquele tempo, meia hora. Agora é meia hora. Inclusive, tem uma amiga minha no Rio de Janeiro que, na sexta-feira, ia para casa. ela morava só. Então, ela colocava a mesa, os pratos, o vinho, uma música, até dançava. E ficava... Brindava. Aquele momento era o momento dela, da comida. Porque você sabe que a comida, ela vem desde a infância, a recordação. Não era só a comida. Não sei como era na sua casa. A minha era... Somos nove filhos. Então, era tudo aquilo. Tudo aquilo. É da Suíça. As conversas. O meu pai tem 99 anos. Ele não permitia que se conversasse de morte na hora de... Não, só se conversa de coisa boa na hora da refeição. Então, sempre ficou na minha memória que a hora da refeição é sagrada. Então, eu luto por isso. Sempre lutei aqui na minha casa com meus filhos, com meu esposo, de deixar o celular e vamos comer, vamos fazer a coisa mais... Porque é difícil você comer pensando num problema que você abriu o celular e tem um problema. Por isso que a gente, às vezes, tem uma digestão ruim também, né? Porque está comendo o problema, né? De certa forma. E tem alguma coisa que melhora a digestão? Alguma coisa natural que você recomende para melhorar a digestão? Para melhorar a digestão, você tem umas enzimas digestivas que você pode comprar e tomar junto. Agora, assim, que até você me perguntou também sobre isso em relação ao meu caso de prisão de ventre. Eu utilizo o kefir real, o probiótico, né? Com magnésio, principalmente. Eu tomo de manhã e tomo de noite. Duas vezes ao dia. e tomo óleo de linhaça. Geralmente, uma colher de óleo de linhaça de manhã. Às vezes, tomo à noite também. Se não, as cápsulas. E tomo laranja mimo. Ajuda muito a laranja mimo. O que é laranja mimo? Que eu não sei. Não sabe. Você sabe o que é laranja, né? Sim. Laranja é ácida. A laranja mimo, ela não tem essa acidez. Se dá muito a bebês. Eu não sei como se chamaria. Ah, eu sei. Então, a laranja lima. É lima não. Tem a lima, mas a mimo é outra. Nossa, eu não conheço a laranja lima. Vou botar aqui no Google. Para ver se eu consigo descobrir. Porque, para mim, a laranja que se dá para beber, quer dizer, para beber, para a criança de um ano e tal, seria laranja lima. Para fazer uma laranjada, né? Uma coisa assim. É laranja mimo? É. Ah, laranja lima, sim. Laranja mimo ou laranja lima? É lima a outra. Aqui a gente tem a mimo e tem a lima. São duas nós aqui, né? Olha, aqui no Baby Center, tem um site aqui que eu entrei, está dizendo que é a mesma coisa. Então, não é a mesma coisa. Ela é mais doce, a laranja lima, a laranja mimo? É diferente o sabor. Eu vou te mandar as fotos das duas. É, aqui na internet, considera a mesma coisa. Em alguns lugares, é conhecida como mimo do céu ou serra d'água. Ah, sim. Em Minas Gerais, é serra d'água. Agora eu já sei qual é. Qual é? Porque em Minas Gerais, chama laranja serra d'água. Ah, tá. E aí, comer com o bagaço. É excelente. É, serra d'água. Aliás, dizem que laranja a gente deve comer sempre com o bagaço, né? É. Para o organismo, né? Parece que é a melhor solução, né? É, melhor comer as frutas do que comer o suco. Ah, é claro. Porque aí você come integral tudo, né? Fibra, todas as coisas. Os médicos de dieta falam que um suco de laranja é que nem uma lasanha em termos de caloria. Então, eu aprendi isso. Nunca mais tomei suco de laranja. Fiquei traumatizada. Então, eu estou acostumada a comer com o bagaço. Para a saúde mesmo, né? E o que mais você costuma fazer? Você se preocupa também com as coisas da estação, né? em consumir as coisas daquele momento. É. A macrobiótica fala muito isso, né? De consumir. A gente vai muito porque como a gente sempre consome mais as coisas nas feirinhas, então, eles também têm essa sazonalidade. É. As coisas da época, né? É. A gente tem isso aí. A outra coisa que eu diria para a gente fazer também, que é... Primeiro, comecei estresse, sem trabalho. E depois, agradecendo. Independente de religião, você tem que pensar tudo que foi necessário para essa comida chegar na sua mesa. Agradeço a tudo e a todos que puderam fazer essa comida chegar a você. Eu praticava com meus filhos assim. Eu dizia, você não precisa comer o que está aqui. Agora, o que você botar, você tem que comer. E se você não comer, vai ficar guardado para quando você tiver fome. Então, eles já sabiam. Porque a gente uma vez teve um encontro com uma chinesa que passou muito sofrimento lá na China. Mora em um hotel aqui no Brasil. Ela disse que eles dão... Porque eles cortam a comida tudo pequenininho porque passaram muita fome também. Então, ele falou que, por exemplo, o arroz... Ela disse, pense num grão de arroz. Se você deixa um grão de arroz, quantos grãos de arroz poderiam estar alimentando as pessoas? E pense, para esse arroz chegar na sua mesa, ele foi plantado, ele foi colhido, ele foi transportado, ele foi sacado, foi para o supermercado. Você foi lá, comprou, cozinhou e depois, quando você botou na mesa, aí você diz, quero ou não, e joga no lixo. que desperdício. O processo todinho chegou e, no final, você colocou tudo abaixo. Então, isso é interessante de você fazer. Na verdade, são atitudes bastante simples, mas muito significativas. Exatamente. Muito simbólicas. Não comer com estresse, não desperdiçar alimento, comer o que é do tempo, agora é tempo. Hoje em dia, a gente come tudo o tempo todo. Por exemplo, figo, era uma coisa que era da época do final do ano, o figo fresco. E ele, no final do ano, ele tem um outro sabor. Aí você come agora, em junho, tem no mercado para comprar, mas ele não tem o mesmo gosto. É. Porque ele não é natural daquele momento. Exatamente. Por exemplo, aqui que a gente chupa muita melancia, nessa época, não é boa. Porque há muita água pelas chuvas, então a melancia fica meio aquosa, não fica com o gosto que é quando é mais sol, porque aí fica mais açucarada. O doutor Djalma falou em melão, melancia, saputi. Eu nunca comi saputi. Saputi, mamão. O que mais? É mamão, melancia? Mamão, maçã, melancia, melão, saputi. Hoje em dia, já tem outras frutas que vieram de fora também. Eu gosto muito da lixia. Eu também adoro lixia. E gosto daquela outra vermelha também, que você come com uma... A Thaia? Essa. Ela é muito boa. E ela é tão bonita, a cor dela é tão bonita. Aham. Enfim, é comer com a coisa mais natural possível, não é? É. E pensar no seu microbioma, que quando você está comendo, não está comendo só para você. Está comendo para alimentar os bichinhos que vão se nutrir, e vão nutrir você. Os bichinhos do bem, né? É. A melhor maneira de você alterar a composição do seu microbioma é exatamente comer desses alimentos que favoreçam essas bactérias benéficas e evitar os alimentos que favoreçam essas bactérias nocivas. Por exemplo, a Nestlé agora é um documento interno, acho que você viu. Uhum, vi. 10% dos alimentos foram que fizeram junk food. Ou seja, comendo... Admitiu que faz um monte de porcaria, né? É. O que a gente já sabia, né? É. Mas agora é oficial. É. Então, eu diria também, para uma alimentação, que você... Leia os rótulos. Eu quase que vivo com isso na minha cabeça. Leia os rótulos. Porque os rótulos, como você disse, o açúcar engana muito. Muito. Várias formas, né? O açúcar. Nossa. E tem um monte de aditivo. Glutamato monossólico. Aí você vai lá, você passa muito tempo no mercado. Não, tem os nomes lindos. Amarelo... Como é? Amarelo brilhante, azul crepúsculo. Amarelo crepúsculo, azul brilhante. Tem os nomes, assim, de fantasia também, que estão lá embutidos e que são umas porcarias, né? Para a saúde. Qualquer... Comer é muito perigoso. A verdade é essa. Plagiando Guimarães Rosa, que diz que viver é muito perigoso, comer hoje em dia é muito perigoso. Mas a fórmula perfeita, eu diria, que é comer equilibrado e praticar exercício físico. Então, para você chegar a essa longevidade plena, não pode deixar de fazer o exercício. isso é fundamental. É fundamental. Tá bom. E não comer com estresse. Isso eu achei também muito importante, esse toque. Comer com foco, pensando no que você está comendo. É. Com atenção. Concentrado ali. E agradecer também é muito legal. Gostei desse toque também. Muito obrigada, doutora Fátima. Adorei. Muito obrigada. Tá bom. Até uma próxima conversa. Tchau. Tchau. Tchau.